O sangue tinha zero de iniciativa, zero possibilidade Um plano dois louco, o local nem um instrumento Pra fazer o ritual de freestyle E você é um rameta, tá de lado, cê é um vela Moleque, porque você não passa, eu te encerro ela Tá rindo, eu represento, mano Eu tenho talento de boa, cê sai pra lá Porque senão eu te arrebento Se liga, eu tô chegando, meu parceiro Cê não me conhece, meu melhor presente Eu sou um duque, vai chegar, vai te acopilar Mano, pode ver, você não vai me ganhar Porque cê não tem proceder Se não me proceder, parceiro, você não tem rima Tá ligado, sai da parte que eu vou passar por cima Vou passar por cima, porque eu tenho flow Tenho técnica elevada, parceiro, cê é muito show Cê tem técnica elevada, só que cê não gosta Manda só um ataque, fútil, tudo aí só para a bosta Cê tá ligado, é todo fútil, seus ataques Cê tá ligado, cê acha que vai dar um errado E não vai dar, porque pra você que não dá Moleque, você veio com essas ideias Só que ela eu vou cortar Porque hoje você vai virar onde fútil Eu corto as suas ideias, e sua salsa vai junto Cê tá ligado, fútil, eu corto as suas asas Te vejo aqui, eu paro, te vejo na sua casa Porque não importa, tudo tá com a alquinha quebrada Venho aqui moleque fina, se acabou em Sorocaba Ou em até Itu, salto, ou em Tapetininga Porque quando eu rimo, cê sabe que o Socrano trica Terminou, começa a MR2 É nóis Tem que ser pesado, caralho Satisfação, Will Nós juntos, irmão Demorou 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 Porque é o MR2 Que vai matar o Will Bateu de frente público Só que agora a trupa cê caiu Porque eu não represento o Sorocaba É o Brasil Cê tá ligado e você vai pra fruta que partiu Não é um balabrão Tá ligado aí moleque Porque eu tenho que bater educação Coisa que você não tem Porque cê não respeita Moleque a sua risca que toma quando rejeita Cê tá ligado, cê sempre só manda Daí me explota Se tivesse educação Não abrir é essa boca suja Cê tá de cada um lado livre cê não faz Cê deita vai no banque E fruta não é eficaz Cê sabe Eu represento o Sorocaba em salto Em cima do palco De onde tomei de assalto Então se diga só tio Cê é um ramelão Só se protege Vem tá aí Vem meio comigo no busão Me vem parceiro Porque aqui eu tô sozinho Tá ligado É motivo Porque aqui é meu caminho Esse é meu caminho Não é rima copiada Parceiro Elecorado Quando cê deu ramelada Você deu ramelada Porque eu tenho talento O problema é que você é um grande ameleto Ameleto mesmo Quando não representa Cê tá ligado Cê vem quando no chão Só cara se arrebenta Porque eu tenho fome A louco sai não tem Convívio que você rima Cê nunca é de ninguém A galera se gritou Quando você tá ligado Mas é porque na verdade Banda do improvisado É porque ele já tem gimna Puxa Temer E temer E temer E temer E temer Não deu As vezes Jurados, 3, 2, 1, MR2 12 Jurados, MC Will, 3, 2, 1 Deu 8 Mas foi o MR2 Para a próxima